Sucesso Por algum lugar nessa cidade Fique ciente que acabou o amor Mas se você quiser Sobrou a amizade Sem muita intimidade Essa noite ao Essa noite ao Sem abraço e de beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Essa noite ao Essa noite ao Sem abraço e de beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal Me perdoar não quer dizer que eu vá voltar Superar não quer dizer que eu esqueci Não confunda minha educação Achando que eu vou voltar pra ti Se um dia a gente se bater na rua Por algum lugar nessa cidade Fique ciente que acabou o amor Se você quiser Sobrou a amizade Sem muita intimidade É só oi, tchau É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e de beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi, tchau É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e de beijo Esse é oi, tchau Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal Alô, barrão do mistério Chama o chão do paradão Alô, barucinho Serra Tairada, tudo bom? De florentina Mais um Eu sei que é difícil Que um vaqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo Pra ela me deixar O motivo eu já sei O campo é minha felicidade Mas só que ele não deixa ela Sair da cidade Eu moro na zona rural Ela faz faculdade Sempre na casa É com a família dela Sei que não me aceita Porque eu sou vaqueiro Da zona rural Não vou trocar O campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda Um vaqueiro se apaixonar Um vaqueiro se apaixonar O campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda Pra morar na capital E a família dela É com 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 a família dela Do que adianta apagar meu número da agenda Se você sabe que ele tá gravado Se você sabe que ele tá gravado dentro da sua memória O que adianta toma todas no fim de semana Se na segunda-feira vai se repetir a mesma história Você vai acordar Se olhar no espelho E aí vai lembrar Que existe um sujeito Que você tenta e não consegue esquecer Que não consegue esquecer Enquanto se toca que não tem volta Você vai querer voltar pra sua aposta Vai sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai sobrar espaço na sua cama Vai faltar alguém pra dizer que te ama Mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava Como aquele sujeito Linha Rosada diz Sessão de avião Nobre Telecom Do que adianta apagar meu número da agenda Se você sabe que ele tá gravado dentro da sua memória Do que adianta tomar todas no fim de semana Se na segunda-feira vai se repetir a mesma história Você vai acordar Se olhar no espelho E aí vai lembrar Que existe um sujeito Que você tenta e não consegue esquecer E não consegue esquecer Enquanto se toca que não tem volta Você vai querer voltar pra sua aposta Vai sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai sobrar espaço na sua cama Vai sobrar alguém pra dizer que te ama Mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completa Enquanto se toca que não tem volta Você vai querer voltar pra sua aposta Vai sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai sobrar espaço na sua cama Vai faltar alguém pra dizer que te ama Mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completa O baguinho é direito Por que adianta apagar meu número da agenda Tem gente aí Mas eu entro descalço do infininho Ninguém vai me ouvir Se você me permite Fazer essa loucura Nossa casa antes de dormir A gente faz a bomba xiparada Não aguardar Vizinho deixa a TV ligada Aqui é pra disfarçar Cuidado pra não se empolgar Não vai pra lado Vem pra cá A cama vai balançar E alguém vai descomprinhar Se a porta bater E o cachorro latir Sua mãe vai acordar A cama vai sacudir Esquipo em braço dele Que não é nada demais A vaga sozinha escondido dos seus pais Se a porta bater E o cachorro latir Sua mãe vai acordar A cama vai sacudir Esquipo em braço dele Que não é nada demais A vaga sozinha escondido dos seus pais Ai, 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 ai A vaga sozinha escondido dos seus pais Ai, 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 ai A vaga sozinha escondido dos seus pais A vaga sozinha escondido dos seus pais Tem gente aí Mas eu entro descalço de fininho Ninguém vai me ouvir Se você me permitir Fazer essa loucura Nossa casa onde desolhe A gente faz a bomba Chiu parado Não vai acordar Vizinho deixar a TV ligada Que é pra disfarçar Cuidado pra não se empolgar Não vai pra lá Não vem pra cá A cama vai balançar E a mim vai descalvinhar Se a porta bater E o cachorro latir Só vem vai acordar A cama vai sacudir Esquipo em braço dele Que não é nada demais A vaga sozinha escondido dos seus pais Se a porta bater E o cachorro latir Só vem vai acordar A cama vai sacudir Esquipo em braço dele Que não é nada demais A vaga sozinha escondido dos seus pais Ai, 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 ai A vaga sozinha escondido dos seus pais Ai, 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 ai A vaga sozinha escondido dos seus pais Chuba! Chuba no solinho! Alô, Paulino da Ecos! R.D.G. Diz! Alô, B.R.T. Sino! Boca Silva! Vamos fazer assim, ó Faz de conta que nós estamos no garoto aqui em Fortaleza Tá começando o show agora Levanta a mão Fez estrago aqui Mas o tempo tá ajudando a consertar Já faz mais de mês Que eu não sei o que é chorar Mas não vou prometer Que depois que eu beber Não vai te procurar É que a bebida Faz a saudade lembrar E o quê? Que se eu tiver E não me atende não Não me atende não Afenta no vermelho Que se apertar no verde vai dar esperança É tudo no coração Juro, mano Bruno Gonçalves Estrago aqui, mas o tempo tá ajudando a consertar Já faz mais de mês que eu não sei Tamo junto, moral Mas não vou prometer, pois que eu não vou te procurar Sabe o que chelou, é que a bebida faz as... Eu tô queimando meu estorando tudo E sem te ligar Não, não, não Aperta no vermelho que se aperta no verde Vai dar esperança pro meu coração Na recaída inimiga tua razão Não, 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 não Aperta no vermelho que se aperta no verde Vai dar esperança pro meu coração Não, 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 não Aperta no vermelho que se aperta no verde Mais uma vez Já disse Não me atende não E quando for beijar alguém Teste esse beijo em mim Antes de amar, meu bem Teste esse amor em mim Você tem um bom emprego pra mim Olha aí Qualquer coisa aqui E me mantenha perto de você Posso fazer Aperta no cabelo Vigiu seu sonho, sei lá Até prova o teu beijo A ver se vai me arranhar Eu posso ser fiscal do seu olhar Nem precisa apagar Pega sua toalha Quando você sair do banho Você acompanha Quando você fizer seus planos E quando for beijar alguém Teste esse beijo em mim Antes de amar, meu bem Teste esse amor em mim E quando for beijar alguém Teste esse beijo em mim Quando for amar, meu bem Teste esse amor em mim E prenda-me, usa e saia Aceita esse emprego de cobaia E prenda-me, usa e saia Aceita esse emprego de cobaia Pega sua toalha Quando você sair do banho Você acompanha Quando você fizer seus planos E quando for beijar alguém Teste esse beijo em mim Antes de amar, meu bem Teste esse amor em mim E quando for beijar alguém Teste esse beijo em mim Antes de amar, meu bem Teste esse amor em mim E prenda-me, usa e saia Aceita esse emprego de cobaia E prenda-me, usa e saia Aceita esse emprego de cobaia Tô aceitando, hein? É, só me quer na hora do lanchinho Só me quer quando não tem carinho Só me quer quando não tem amor É, tá pensando que eu sou biscoitinho Só se vou na hora do lanchinho Eu não quero, pra mim acabou É, eu não quero nem mais um beijinho Pode ficar com seu amorzinho Ser amante pra mim, acabou Já cansei Já cansei Não quero mais Nem mais um beijinho Me deixa em paz Quer me fazer de biscoitinho Só me quer na hora do lanchinho Só me quer quando não tem mais nada Só me quer quando não tem amor Só me quer na hora do lanchinho Só me quer quando não tem mais nada Só me quer quando não tem amor É, eu não quero nem mais um beijinho Pode ficar com seu amorzinho Ser amante pra mim, acabou Já cansei Já cansei Não quero mais Não quero mais Nem mais um beijinho Me deixa em paz Quer me fazer de biscoitinho Só me quer na hora do lanchinho Só me quer quando não tem mais nada Só me quer quando não tem amor Só me quer na hora do lanchinho Só me quer na hora do lanchinho Só me quer quando não tem mais nada Só me quer quando não tem amor Alô! 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 Felipe Diniz! Amadeira da Oca Diniz Com meu parceiro Nil Radas Chama! Ab barreira da Oca Diniz Já é a quinta vez Que você liga assim do nada Que dorme em camas separadas Da quinta vez que você terminou Mas é a primeira vez Que eu conheço outra pessoa Que eu tô beijando outra boca Que você escolheu Então diz por que Tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada Foi esse fim que você escolheu Me ajuda aí Meu coração não te pertence mais E solteiro Solteiro não traz É de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não traz Solteiro não traz Quinta vez Que você liga assim do nada Que dorme em camas separadas Da quinta vez que você escolheu Mas é a primeira vez Que eu conheço outra pessoa Que eu tô beijando outra boca Pois que eu conheço outra boca E então diz por que Tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada Foi esse fim que você escolheu Eu para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais E solteiro não traz Alô, paz Alô, Iagarraz Daqui a pouquinho, hein, Iagarraz E para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não traz Júnior Maranhão Meu irmãozinho Consuelito Saudade de você, irmão Michael É o Michael É só tem nome de internacionalidade O cara não pode ser diferente Mike Wesley Eita, que tá doendo demais Deixa que o chão de avião tem a cura pra sair Olha o tamanho da infeliz Ajuda eu aqui Vendeu a tonteira Traz uma cadeira que eu vou cair Cancela a cerveja Traz água com açúcar aí Já me senti assim Eu tenho uma doença Que tem um metro e sessenta E acabou de entrar ali naquela porta Fecha a conta Tá aumentando os sintomas Meu peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago Meu peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago Já que tá doendo assim Vamos pro mais louco É o que na vermelha Você Vamos lá Ajuda eu aqui Me deu uma tonteira Traz uma cadeira que eu vou cair Cancela a cerveja Traz água com açúcar aí Já me senti assim Olha que eu tenho uma doença Tomara que eu tenho uma doença Tomara que seja infarto Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago Aí vai ser pior o estrago Meu peito tá doendo Tá doendo Tá doendo Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago Você não pensou Só terminou Nem abriu seus olhos pra ver Que eu fui eu nesse tempo Um ano acabou Um bom enquanto durou É a desculpa de quem é Proibido de sentimento Um por cento é certeza o momento 99 é arrependimento Vai, vai Vai deixando a nossa vez passar Vai, vai E vai deixando o mesmo acabar Vai se preparando aí pro teste da mocinha Jorando quando vem outra mão de montar na caminha Vai, vai Vai deixando a nossa vez passar Vai, vai Vai deixando o mesmo acabar Vai se preparando aí pro teste da mocinha Jorando quando vem outra mão de montar na caminha Vai, vai Mas na você não pensou Só terminou Nem abriu seus olhos pra ver Eu nesse tempo E eu nesse tempo O ano acabou Vai, vai Vai, vai deixando o mesmo acabar Vai se preparando aí pro teste da mocinha Jorando quando vem outra mão de montar na caminha Jorando quando vem outra mão de montar na caminha Jorando quando vem outra mão de montar na caminha Por favor Por favor Não beija outra boca na minha frente não Respeita aí o luto do meu coração Que ainda não te superou É que só de imaginar você Nas meus liminares do sofá Você Virando o olho pra outro na hora H É melhor nem pensar É que eu não tô querendo Me algo destruir Deixa pelo menos o meu coração te esquecer mais um pouquinho Respeita o nosso fim Não tô querendo Me algo destruir Deixa pelo menos o meu coração te esquecer mais um pouquinho Respeita o nosso fim Alô, Júlio Pafão Para Rafael de Minha Única Promoção Para aquela equidazinha com ela Bora, pede, cara Alô, Júlio Pafão Para o Lúcio 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 É que só de imaginar você Nas preliminares no sofá Você virando o olho pra outro na hora cá É melhor nem pensar É que eu não tô querendo Me algo destruir Deixa pelo menos o meu coração te esquecer mais um pouquinho Respeita o nosso fim Não tô querendo Me algo destruir Deixa pelo menos o meu coração te esquecer mais um pouquinho Respeita o nosso fim Paredão do Fagadinho Paredão chama na bota Paredão do Tomazinho Pode ir do Paredão pra boca lá Zé, cara Paredão do Fagadinho 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 Obrigado.